Música Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Emanuel do canal M Many Things BR De volta aqui com mais um gameplay do jogo Super Mario 3D Worlds Lembrando que no último vídeo a gente fez aqui a Mount Must Dash A Phase 6 do World 3 E a gente pode voltar aqui pro mapa principal Pra isso a gente entra aqui no tubo, sai do outro lado Vamos para o nosso próximo objetivo que é a Phase 7 A Sweet Bird Files Ou Prancha Sweet, se preferir Então pessoal, vamos começar aqui a fase Dando observada no mapa Tem essas plataformas verdes, essas pranchas Que são boards, como o próximo da fase de switches Que a gente muda a direção do switch Ou ficando atrás ou na frente Pra ir pra trás ou pra frente Como vocês podem ver Então a gente vai precisar usar esse recurso bastante Pra chegar em alguns locais dessa fase Vamos pegar aqui essa tabelinha O Sting Temos aqui o Freeze Lit Essa espécie de gosma violeta A gente só consegue derrotar ele Enquanto ele estiver nessa forma violeta Porque se ele estiver na forma amarela A gente leva choque Aqui temos um Up escondido Sempre bom uma vitinha, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Neste bloco Aqui em cima temos uma flor Um fogo Mas eu já tenho um Super Bow à reserva Então não preciso dela Vamos explorar o mapa Ah, um Coin Cofford Pular sobre ele Eu sempre gosto de mais Coins Fadinha com Binóculo Sempre importante, né? Aqui a gente pode ver o final da fase lá E o restante da fase Mas por enquanto a gente precisa passar pela fase Então obrigado pela sua ajuda Senhorita Spirits Vamos derrotar este Fees Lit Enquanto ele está violeta Aqui temos três Timbens Fica no final do switch Eu espero eles chegarem Com o gato muito facinho Eu só dou uma patadinha, né? Outra coisa importante dessa fase É esse bloco vermelho, né? A gente tem que pular sobre ele Embaixo deles Para eles mudarem para azul E mudar o caminho do switch Então A gente precisa utilizar esses blocos aí Nessa fase, né? Outra dica que eu dou Deixa eu ver Acho que aqui, né? Tem uma Super Power Star Power Uma estrela aqui Que nos deixa invencível E vai ajudar a gente nessa parte, né? Nenhum inimigo pode derrotar o Mario Enquanto ele está assim, né? Então A gente Acabou destruindo esse rolo compressor aí Fuzzler Mas tem mais dois na frente Vamos Clicar aqui na Neste bloco Para mudar o caminho do switch Lembrando Sempre ir com Não precisa correr, né? Vamos devagar A gente pode mudar aqui a velocidade Porque para a gente observar o que tem Lembrando que eu tenho que pegar Esse tempo aqui E entrar neste Neste duto aqui Nessa parte, pessoal Muito cuidado A gente tem que seguir o caminho das coins E tentar passar entre esses círculos, né? Dourados O porquê disso? Porque no final A Green Star vai estar bem no centro deles, né? Então para a gente não perder a Green Star A gente tem que Tentar seguir esse círculo Chegando aqui A gente pega a bandeira, né? Para continuar a fase E depois que a gente pega a bandeira A gente pode explorar um pouco mais, né? Sempre explorando Lembre que Minha premissa do Super Mario É sempre explorar o cenário Por completo, né? Tem uns coins aqui Aqui tem uns Fizzleets Espera ficar ele roxinho Ou lilás, sei lá Não sou muito bom com cores Para a gente poder derrotar Aqui tem uns sweets Cuidado nessa hora, né? Porque aqui Se a gente cair Já era Só ter calma Não precisa ter pressa Muita tranquilidade Aqui tem cinco Steam Bias Cuidado Só é pular Não tente enfrentá-los Você pode morrer Você só cair Cai no switch aqui Cuidado A gente Sempre observar o mapa Voltando sempre, né? Porque tem a segunda Green Star aqui Então se a gente não tivesse atenção A gente ia Continuar E acabar perdendo Teve que fazer a fase duas vezes E aqui chega numa parte Que eu achei Uma das mais complicadinhas Do jogo Que A gente tem que Enfrentar essa sequência De Fuzzlers Essa espécie de Esponja De Lava Jato A gente tem que pular Muito bem Para ele Não levar dano deles E Ainda tem que clicar Nos blocos aqui Para mudar a direção Do switch, né? Então Tem que ficar Bastante esperto Nessa parte Sempre clicando Mudando a direção Do switch Não tem problema Se levar dano Porque eu tenho Um Super Bell De reserva Então Tranquilidade Ó Vamos pegar aqui O Super Bell Reserva, né? Muita tranquilidade Nessa hora Vamos subir aqui Cuidado com esse Com esse rolo Com o compressor Que desce É muito complicado E aqui A gente tem a nossa Terceira Green Star Então já viu Que tem que ter atenção, né? Senão pode perder Algum item importante Vamos Aqui temos o Carimbo, né? Não precisa pressa Chegamos até o final Espera Pula E aqui Chegamos ao final Coletando Todas as Green Stars E o Stamps O carimbo aí Então obrigado Pessoal Por ter acompanhado A gente aí Mais uma fase Do Super Mario 3D Worlds Vou convidar vocês Para se inscrever No canal Acompanhar a gente Nas mídias sociais E deixe seu comentário Que é importante Sempre A participação De vocês Então vou me despedindo Como eu sempre digo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu galera